Eu vou pra vaquejar, eu vou cair no chão, eu vou dançar pra volta, pra altura Eu vou pra vaquejar, eu também vou, só filhar a noite inteira, não estás com meu amor Eu vou pra vaquejar, eu também vou, só filhar a noite inteira, não estás com meu amor Eu vou pra vaquejar, eu também vou, só filhar a noite inteira, não estás com meu amor